O meu vizinho que mora na mesma rua Já falei, a culpa é sua, tá ficando melelé É casado, mas não é bem sucedido Ele não é bom marido e tem uma linda mulher Todos os dias quando passo na calçada Ela me dá uma olhada da cabeça até os pés Ele já disse que vai acertar meu passo Mas comigo é mais por baixo, pode vir quando quiser Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Eu não pretendo estragar a sua vida Mas sua mulher querida está sendo mal amada E desse jeito não tem mulher que aguenta Todo dia mesmo encrenca que ciúmeira danada A mulher gosta de carinho e respeito Se você pensar direito ainda vai voltar atrás Vai tratar ela do jeito que ela merece Ou então ela te esquece E é daí que o chifre sai Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Eu não pretendo estragar a sua vida Mas sua mulher querida está sendo mal amada E desse jeito não tem mulher que aguenta Todo dia mesmo encrenca que ciúmeira danada A mulher gosta de carinho e respeito Se você pensar direito ainda vai voltar atrás Vai tratar ela do jeito que ela merece Ou então ela te esquece E é daí que o chifre sai Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão Aqui não jacaré, aqui não Aqui tem café no bule de montão E aí vocês curtiram café no bule com Arim Maté e Carlinho Aqui no Sertão em Festa O programa está bonito, está apaixonado Eu agora quero trazer para matar saudade Aqui no Sertão em Festa Os meus amigos Jota Costa e Belchior No Sertão em Festa Algumão Adonfar At axé Drunk Atra Atre Till Forte Adri